Fala, alunos e alunais! Chegando aí para mais um importante grupo de questões atinentes à Lei 8.112, o nosso curso da Lei 8.112 esquematizada. Toda atenção, porque o grande objetivo em estabelecer mais um grande simulado é que você entenda tintim por tintim os ensinamentos do método AV4.4. O grande objetivo aqui não é resolver aleatoriamente questões, não. O grande foco do método criado por mim está em quatro pilares, planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Então quando a gente pega e coloca exatamente em prática esses ensinamentos, você vai observar o seguinte, para que você consiga consolidar o conteúdo programático, você precisará resolver questões. A resolução de questões vai mudar o seu patamar. Só que não adianta você resolver questões de modo aleatório. Você precisa ter técnicas no processo de resolução. E aí nós estamos falando do terceiro pilar do método AV4.4, que é o pilar do aprendizado eficiente. Se nesse momento você está nas minhas redes sociais, se você está no YouTube, você tem três ações que precisa executar a partir de agora. O primeiro é se inscrever no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Clica no sino das notificações e aperta lá todas. Para quê? Para cada nova aula chegar até você em primeira mão. Além disso, tem o joinha que fica deste lado, do seu lado esquerdo, do meu lado direito, na qual você vai dizer, após visualizar o vídeo, que você gostou desse vídeo. Isso significa exatamente o quê? Que o sistema do YouTube, ele entende que você gosta do meu estilo de aula, da minha didática. Então cada aula nova é trazida para você com prioridade. E não só isso, você ajuda a ampliar o meu trabalho, a divulgar, sobretudo, a existência desse processo que, de fato, vem transformando o processo dos estudantes. É uma transformação estudantil. Então vamos lá? Vamos entender mais questões inéditas sobre 8.112? Olha só. Vamos observar aqui exatamente o seguinte. É mais uma questão criada por mim. A nomeação em cargos públicos depende de prévia habilitação em concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Quando você lê a questão como um todo, você vai efetuar a extração de algumas informações que são de extrema importância no processo de resolução. E é exatamente nesta configuração que nós temos a linha de comandos centrais e nós temos a linha de comandos específicos. Tanto a linha de comandos centrais quanto a linha de comandos específicos. No cenário dos comandos centrais, três informações são indispensáveis toda vez que você for efetuar a resolução de uma questão você vai buscar entender a disciplina o tema e o subtema que a gente pode representar a partir de agora com letras com letras o D é de disciplina o T é de tema e o ST e o ST de sub-tema. Então quando a gente fala para a gente extrair essas informações a gente precisa ler a questão toda e a gente já fez isso. Então a gente já sabe que a disciplina é 8.112, vamos chamar assim Estatuto de Servidores Federais. O tema, nós estamos falando em formas de provimento de cargos públicos. Então o tema é provimentos O subtema é nomeação E se a gente for avaliar ainda já no cenário de comandos específicos nós temos tipos de nomeação e é isso que você vai precisar entender na esquematização você precisa entender que a nomeação ela sempre estará direcionada a um cargo público então você não pode pensar por exemplo na nomeação para uma função de confiança não tem como não faz sentido porque a nomeação ela só envolve cargo só que esse cargo público ele pode ser de dois tipos ele pode ser um cargo público efetivo ou ele pode ser um cargo público em comissão cargo público efetivo ou cargo público em comissão o cargo público efetivo ele depende de aprovação em concurso público você já sabe aprovação em concurso público quando eu falo do cargo em comissão o cenário é que ele é de livre eu sempre gosto de colocar o livre entre aspas porque existem algumas regras que precisam ser atingidas precisa de livre nomeação então ou está relacionada a livre nomeação então quando eu falo assim a nomeação para cargo público e eu não digo qual é o cargo pode ser tanto esse quanto esse então olha a questão a nomeação em cargos públicos ou para cargos públicos depende de pré-habilitação em concurso de provas ou de provas de títulos porque que isso está errado porque quando eu penso na nomeação especificamente de cargos em comissão não existe essa necessidade de aprovação prévia em concurso público então cuidado com isso porque isso tem uma aparência muito grande de verdade e você acaba perdendo uma questão que é uma questão relativamente fácil tá certo? vamos para a questão de número 2 o servidor empoçado em cargo público federal que não entra em exercício no prazo legal terá o ato de nomeação tornado sem efeito vamos lá disciplina lei 8.112 tema nós estamos falando vire o servidor empoçado nós estamos falando de posse ou a gente pode colocar tema nomeação, posse e exercício sub tema posse ok então quando a gente fala ainda se a gente estabelecer como tema posse o sub tema envolve a questão do prazo então veja só vamos lembrar que no nosso curso da 8.112 esquematizada a gente fez uma linha do tempo indicando a nomeação a posse e o exercício tem que se ligar neste processo e neste aspecto a partir desta perspectiva o que que você vai enxergar que da nomeação para posse nós temos um prazo e esse prazo é de 30 dias da posse para o exercício a gente tem um outro prazo e esse outro prazo é um prazo de 15 dias você tem que se ligar nisso você tem que se ligar neste aspecto a partir desta perspectiva o que que você vai vislumbrar qual foi o prazo que foi descumprido olha lá o servidor empoçado então ele tomou posse então esse aqui não teve problema se ele foi empoçado não teve problema encargo federal que não entrar em exercício então o descumprimento ele veio aqui o descumprimento portanto foi do prazo para entrar em exercício então se não respeitou o prazo para entrar em xxxx lembra? xxxx lembra? Alan não assistiu essa aula não então vai lá até a página que eu vou indicar daqui a pouquinho no meu site para que você assista a aula 4 8.112 esquematizado então não esquece disso terá o ato de nomeação tornado sem efeito está errado isso é quando não toma posse quando não entra em xxx exercício vai ser em xxxx exonerado questão de número 2 se trata de uma questão errada Alan como é que eu faço para ter acesso às demais aulas e ao pdf deste simulado você vai no meu site o www.profi.com alanvinicius.com barra método a ver que é o método focado nos quatro pilares traço lei 8.112 se você não está no site na descrição deste vídeo aqui no youtube você tem acesso especificamente ao link chama atenção ainda para o seguinte existe um grupo de estudos criado por mim 100% gratuito em que você tem acesso a questões inéditas diárias e comentadas Alan para eu ter acesso a esse grupo de estudos como é que eu faço você vai no telegram o que é o telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao whatsapp também aqui na descrição desse vídeo se você estiver no youtube você vai ter acesso neste canal do telegram telegram diariamente eu posto questões inéditas e além disso isso é feito diariamente 100% gratuito eu trago os comentários dessas questões indicando toda a linha de comandos centrais de comandos específicos de questões tintim por tintim questões de direito constitucional questões de direito administrativo questões da 8.112 então vale muito a pena você estar comigo diariamente além disso podcasts ou seja arquivos digitais em áudio onde eu lhe explico tintim por tintim as estratégias para que você planeje os seus estudos de uma forma adequada para que você organize os seus estudos de uma forma adequada para que você aumente a sua produtividade a sua performance nos estudos bem como para que você conduza toda a sua jornada com uma enorme inteligência emocional para ter acesso ao telegram o que é que você vai fazer você vai no www.profalanvinicius.com barra telegram para que você tenha acesso a mais este importante grupo de estudos atinentes a lei 8.112 constitucional administrativo e as diversas legislações fechado? vamos resolver mais uma questão questão de número 3 o servidor público federal então eu já sei que a disciplina é 8.112 terá o prazo de 15 dias prorrogável por mais 15 para entrar em exercício então o tema envolve exercício o sub tema envolve prazo então você tem que anotar isso gente já sabe tema lei 8.112 ah lá mas eu sempre sei que 8.112 porque esse esse simulado é sobre 8.112 só que na hora da prova vem todas as questões juntas é isso que você precisa se ligar é o tema envolve exercício o sub tema o sub tema já envolve a questão de prazo veria que sua atenção está totalmente voltada para isso então o servidor federal terá o prazo de 15 dias para entrar em exercício sim perfeito a gente viu exatamente isso agora há pouco existe o prazo de 15 dias para o servidor empoçado entrar em exercício prorrogável por mais 15 sob pena de configuração de vacância por exoneração de ofício a gente também viu que o descumprimento tem uma consequência qual é a consequência especificamente do descumprimento sob pena de configuração ou seja o descumprimento de fato vai gerar uma consequência e esta consequência é a exoneração de ofício perfeito só que nós não temos na 8.112 previsão de prorrogação de prazo o único detalhe que é possível é você postergar o início da contagem do especificamente do servidor no tocante a posse como assim? existe um prazo para o servidor tomar posse e o prazo é de 30 dias só que isso é contado da nomeação salvo em algumas situações quando o indivíduo já é servidor então se ele já for servidor e por exemplo ele está no gozo de férias o prazo de 30 dias mas é o prazo da posse perdão da nomeação para posse vai ser contado do termo de impedimento ou seja no caso de uma situação de licença a gestão licença paternidade o caso de férias enfim são situações que levam a postergação do início da contagem do prazo de posse que não é o caso aqui do exercício e também não é uma prorrogação é uma postergação do início da contagem um que é diferente então questão de número 3 de direito especificamente administrativo ligado ao estatuto de servidores federais é uma questão errada vamos lá vamos gabaritar mais uma questão importante a posse se caracteriza como efetivo desempenho das atribuições do cargo público e se configura a partir da assinatura do respectivo termo disciplina lei 8.112 tema posse sub tema conceito a disciplina eu não vou ficar repetindo toda hora você já sabe que é 8.112 o que vai variar é o tema e o sub tema o tema o tema agora não é mais exercício é posse e nós estamos perguntando sobre o conceito de posse e aí você vai lembrar na linha já de comandos específicos que nomeação ela é diferente de posse que é diferente de exercício isso tem que estar muito claro na sua mente que nomeação é uma coisa posse é outra e exercício é outra nomeação posse exercício nomeação é um ato de provimento nomeação e ato de provimento posse é o momento da investidura em cargo público e de fato ela se concretiza com o termo que é o termo de posse e exercício ele está ligado ao efetivo desempenho das atribuições efetivo desempenho das atribuições então a posse se caracteriza como efetivo desempenho das atribuições não isso não é posse efetivo desempenho das atribuições caneta brega gente é o exercício se liga nisso é o exercício e se configura a partir da assinatura do termo sim a assinatura do termo está certo o erro está especificamente na definição do que é posse portanto a questão de número 4 é uma questão errada vamos lá galera próxima questão importante questão de número 5 o prazo para o servidor efetivo designado para uma função de confiança entrar em exercício olha só é de 15 dias contados da publicação do ato de designação disciplina a gente já sabe que é 8.112 o tema mais uma vez é exercício e mais uma vez o sub tema está relacionado ao prazo só que na outra questão era uma situação de um prazo para entrar em exercício relativo a cargo público e se cabia ou não prorrogação essa situação aqui é um pouco diferente é por isso que esse sub tema eu posso trazer mais um sub tema porque é o prazo para entrar em exercício mas é em relação a uma função pública que é a função de confiança então o que que você vai precisar vislumbrar na sua mente muito simples o que que vai precisar estar muito claro que a data para entrar em exercício em uma função de confiança caneta brega coincidirá coincidirá com a data de publicação do ato de designação coincidirá com a data de publicação do ato de designação então isso foi designado hoje entra em exercício hoje a não ser que exista algum tipo de impedimento e neste caso caso haja algum tipo de impedimento o que é que vai acontecer vai entrar em exercício no primeiro dia útil após o termo do impedimento que não poderá exceder a especificamente não poderá exceder a se liga nisso não poderá exceder a 30 dias então se liga neste aspecto portanto a questão de número 5 é uma questão errada por mencionar que vai entrar em exercício no prazo de 15 dias beleza galera com isso nós fechamos mais esse importante grupo de questões atinentes a 8.112 então não esquece se você está no YouTube três execuções importantes importante se inscreve no canal ativa as notificações e deixa o seu legal o seu joinha porque assim o sistema do YouTube o algoritmo vai entender que de fato a seguir as aulas do professor Alan Vinicius é uma prioridade para você se você não está no meu site portanto se você está no YouTube clique no item abaixo em dois botões importantes que são os botões atinentes as informações do meu site www.profilanvinicius.com barra método av traço leio 8.112 você vai ter o acesso a todas as aulas que já passaram tanto as aulas de teoria quanto as aulas de questões não só isso você também receberá no seu e-mail os simulados em PDF além disso existe o meu canal do Telegram é um grupo de estudos em que diariamente eu posto questões comentadas e que são questões inéditas de direito constitucional de direito administrativo e das legislações de servidores públicos beleza galera com isso nós fechamos na próxima semana nós teremos mais questões mais teoria acerca da lei 8.112 esquematizada um grande abraço estamos juntos e até lá valeu uma aprovação grande abraço